Abençoe todo mundo que está aqui, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero chamar nosso... Nosso rapper... Bjorque! Você é uma figura, velho. Ela é demais, né? Ai, ai. Boa tarde. Paz do Senhor, pra todo mundo. Tô feliz, irmãos. Tô feliz, velho. Feliz. Casei. É. Deus tem as coisas dele aí, né? Né? Ele faz as coisas dele aí. Meu primeiro contato aqui com a Ipã foi ano passado no Mergulhados. E eu pregando no Mergulhados, a pessoa falou assim, passou a hora que eu vou casar com esse cara. Você acredita nisso? A pessoinha que tá ali no fundo ali, ó. Tayane. Um ano depois, Mergulhados e a gente voltando de lua de mel. Né? Quem sabe no próximo ano não é você. Ó. Né? Eu tenho uns amigos daqueles legal que já mandou mensagem. Se você casou, tá tranquilo. Todo mundo casa. Eu falei, é, legal. Aqueles amigos massa, né? Bom, feliz demais de estar aqui. É a primeira vez que eu vou pregar casado. Isso é muito massa. Não sei se muda muita coisa, mas é muito massa. Né? Mas amém. É, bom. Legal demais. O tema Mergulhados é massa. Eu lembro que ano passado a gente mergulhou mesmo. Deus falou demais com a gente. Com todo mundo que participou. Eu pude participar de dois períodos só. O que eu ministrei. No outro dia de manhã, que o pastor Emerson ministrou. Depois já tive que ir embora pra uma outra missão. E dessa vez, agora eu cheguei hoje. Já perdi aí os primeiros dias. Mas quero ver se eu consigo pegar até o final. E mergulhar, né? Amém? É, bom. Antes de eu dar início aqui no que Deus tem pra falar com a gente. Antes do que a gente vai pensar junto aqui hoje. Eu queria fazer uma propaganda. Posso? Posso fazer uma propaganda? Tem um brother ali fora com um stand de uma roupa chamada Emmaus. Quem viu? Essa camiseta aqui que eu tô usando, por exemplo, é deles. A que o pastor Hermes tá usando. É umas roupas muito fera. É meu brother. Conheço ele já há muito tempo. A gente se encontrou em uma igreja. Se conheceu em uma igreja. Conferência. A galera usando. E é uma marca parceira de missões. Amém? É uma marca que reverte parte do seu lucro em missões. É uma marca que abençoa os missionários com umas roupas. É brother. Então, assim, ó. Eu queria motivar você a depois dar uma passada no stand e adquirir produtos. Você não só tá ajudando a marca. Você tá ajudando missões também. Então, isso é Deus demais, velho. Amém? Eu conheço o corre da galera. Acompanho de longe. Porque a galera é lá de Sampa. Mas eu vejo que é uma marca missionária, mano. Né? É uma marca de roupa missionária. De Deus, velho. Isso é muito louco. Que se levante mais coisas missionárias, né, velho. Marcas de roupa. Empresas missionárias. E tudo. Em nome de Jesus. Então, depois eu aconselho você a ir lá. E ver umas roupas massas. E a qualidade é mil graus. Beleza? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus. Porque, antes de tudo, Deus. O Senhor tá aqui. Isso já é um privilégio maravilhoso pra nós. Toda vez, Deus, que nos reunimos e estamos na sua presença. Eu gosto de imaginar, Deus, a grandeza disso. E por mais que isso é comum e rotineiro na nossa vida. Isso não deixa de ser grandioso. Estarmos na sua presença. Reunidos como irmãos. Deus, isso me remete a tua palavra. Isso me remete ao princípio das coisas ali, Deus, da sua igreja. E tanto tempo se passou, Deus. E continua tudo acontecendo da mesma maneira. Porque é o Senhor que cuida da sua igreja. Nós estamos reunidos aqui, Deus. Em teu nome. Nós queremos adorar o Senhor. Queremos ouvir do Senhor. Queremos pensar aqui, refletir naquilo que o Senhor vai trazer pra nós. E queremos crescer, Deus. Queremos mergulhar nas águas do Senhor. Queremos ir mais fundo, Jesus. E conhecer mais o Senhor. Fale com a tua igreja, Deus. Independente de nós. Independente dos nossos pecados. Dos nossas falhas. Independente da minha miséria, Deus. Do meu pecado. Fala com a tua igreja hoje. Nessa tarde. Mais à noite. Nesses dias todos. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém? Tem duas perguntas que Deus fez em Gênesis. Que me deixa, me provoca, né? E elas me provocam por dois motivos. Primeiro, porque é estranho da parte de Deus ter perguntado. Depois você vai entender quando a gente lê. E segundo, porque ela ecoa até hoje. Então, ela foi feita lá em Gênesis. Para duas pessoas. E elas. Essa pergunta ecoa e chega até mim. Hoje, aqui nesse lugar. E ela chega até você. E Deus faz a mesma pergunta. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E. Refletisse um pouco sobre isso. Amém? Então, abra aí sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis é o terceiro livro da Bíblia, irmãos. Imagina que pregador massa. É o terceiro livro, viu, irmãos? Brincadeira. Primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis. Capítulo 3, versículo 9. A gente só vai ler esse versículo, tá bom? Diz assim, ó. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando. Onde é que estás? Essa é a primeira pergunta que eu queria trazer uma reflexão aqui para nós nessa tarde. Amém? A gente vai ler só isso. Em algumas versões está escrito assim. E Deus perguntou para o homem. Onde é que você está? Onde está você? Onde estás? O primeiro motivo que essa pergunta me intriga é porque é estranho Deus perguntando algo que Ele sabe, mano. Não é estranho? Quando você vê Deus fazendo essas perguntas na Bíblia. É um cara onisciente que sabe tudo. Perguntando onde é que o cara está. Quando você vê Jesus chegando numa aleijada e falando, o que você quer que eu te faça? Ou Jesus olhando para um cego e falando, você quer que eu te cure? Não é estranho? Não é estranho? Estranho, né? Para mim, pelo menos, é. E essa pergunta, ela me provoca nesse texto aqui, porque Deus, que via todo o jardim de cima e tinha visão plena de tudo, chega, não encontra o homem no lugar marcado e ele pergunta assim, onde é que você está, velho? E aí dentro dessa provocação que essa pergunta me faz, ela já me faz entender que essa pergunta ela não é geográfica. Amém? Ela não é sobre localização. Não existia uma moita que era capaz de esconder Adão de Deus. Deus não estava perguntando em qual árvore você está escondido. Deus não estava perguntando em qual barranco você se escondeu. Então, essa pergunta, ela não era geográfica. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui num plano. Então, se alguém faz essa pergunta para nós, a gente dá logo o nosso endereço, é ou não é? Então, agora, onde você está? Estou aqui na rua, eu esqueço o nome da rua da igreja toda vez. Carlos Machado, estou na IPAM, eu estou na Barra da Tijuca, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou no Brasil. Então, nós resumimos tudo dessa maneira. Mas se você parar para pensar que quem fez a pergunta não é desse plano. Quem fez a pergunta habita na eternidade. Quem fez a pergunta habita em outro rolê. Amém? Outro rolê é ótimo, né? A pergunta veio de um outro patamar. E isso me leva a entender o porquê que essa pergunta ecoa até mim. Porque essa pergunta, ela foi feita para a alma do homem. Estão me entendendo? Ela não foi feita para Adão, exclusivamente. Para a pessoa, Adão. Mas foi uma pergunta para a alma do homem. E eu acho muito engraçado, porque Adão tinha acabado de enfiar o pé na jaca, meu irmão. Tinha acabado de acabar com tudo. Tinha dado a mancada das graves, meu irmão. É ou não é? Quem conhece a história? Jardim do Éden, tudo perfeitinho, maravilhoso. Aí dá uma mancada, come a frutinha que não podia. Aí quando dá o horário de se encontrar com Deus, se esconde. Então, Adão tinha acabado de dar a maior mancada que poderia ter dado, velho. Só que a pergunta de Deus foi, aonde você está? Não foi porquê que você fez isso? Porquê que você fez? Bicho, tu é burro? Não foi nada disso, cara. E eu acho engraçado, porque isso me mostra que a primeira coisa que Deus sentiu foi um afastamento dele. O pecado tinha dado uma afastada, né? E a primeira coisa que Deus sentiu foi a falta de Adão. Não foi nem a questão do problema todo em si, velho. Isso aí tudo Deus sabe que Ele resolvia depois. Estão me entendendo? Pecado não é problema para Deus. É problema para nós. Para Deus, não. Então, Deus não estava tão preocupado assim com o acidente que tinha acontecido. Mas Deus sentiu o afastamento. Falou, cara, porquê que você não está aqui no nosso encontro, velho? Imagina você que todo dia, na viração do dia ali no entardecer, Deus vinha para tomar aquele café com Adão. Bater aquele papo. E aí, naquele dia, Adão não estava. E aí, Deus faz essa pergunta para ele. Onde é que você está? E eu entendo que essa pergunta, Ele estava querendo dizer assim. Cara, no plano que eu tenho, no plano da eternidade, tudo aquilo que eu estou escrevendo, Cadê você agora? Estão me entendendo? E aí, é muito doido, porque Se eu entendo que Deus pergunta isso para mim hoje Biorque, onde é que você está? Irmão, irmão, onde é que você está? Eu entendo que essa pergunta vem até mim, até você nessa noite, da mesma maneira. Dentro daquilo que Deus tem para o homem, dentro daquilo que Deus tem para o ser humano, Onde que a gente está? E eu percebo que Uma das coisas que nos tira da posição que a gente deveria estar, Muitas vezes é sutil demais. Estão conseguindo me entender? A tentação, ela nunca vem completamente oposta àquilo que você está acostumado. Estão me entendendo? A tentação, ela sempre vem próxima, ela vem com a maquiagenzinha próxima daquilo que você está habituado. A serpente que deu o migué em todo mundo, O que que ela fez? Ela usou palavra. Mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Estão me entendendo? Ela veio meio que trazendo Deus no assunto. Será que você não entendeu errado? Cara, nesse momento ela abriu uma vala de dúvida Na frente de Adão e Eva. Caramba, será que eu entendi errado? Estão me entendendo? E aí o fato dele se esconder, cara, talvez tenha sido a primeira manifestação da religiosidade na história do homem. Religiosidade no sentido de tentar maquiar a minha miséria diante de Deus e das pessoas. Religiosidade... Ô palavrinha, gente. Até a palavra é ruim. Religiosidade no sentido de tentar esconder aquilo que se é, a condição que se está, para parecer uma outra coisa. Estão me entendendo? E o grande perigo dessa parada toda é que ela é religiosidade. Ela vem maquiada daquilo que você está habituado. Estão me entendendo? Ela vem maquiada de ministério, ela vem maquiada de missão, ela vem maquiada de adoração, ela vem maquiada de um monte de coisa, cara. Estão me entendendo? Eu lembro que quando eu me converti, aí eu comecei a caminhar com Deus, e aí eu comecei a perceber algumas situações da minha própria vida e a vida de alguns irmãos, e eu falava assim, cara, a impressão que eu tenho é que muitas vezes a boa nova era uma má notícia. Porque a pessoa era legal, a pessoa se dava... De repente ficou uns ranzinza. Conhece gente assim? Que se converte e vira um chato? Eu conheci vários, eu fui. Ranzinza. Eu sou óleo. Eu não me misturo com nada. Eu sou isso, julgando todo mundo ao redor. Se escondendo, maquiando toda a sua miséria de mil maneiras possíveis. Teve uma época da minha vida que eu vivi e vi pessoas vivendo uma vida robótica diante de Deus. Um fazer desesperado. Parece que evangelho se resumia em ser ministro de alguma coisa, atuar em quatro ministérios diferentes, e ser, sei lá, receber um título de alguma coisa. Um robô frio e calculista em nome de Jesus. Matando pessoas com palavras em nome de Jesus. Causando briga dentro de casa, dividindo a família em nome de Jesus. Um robô. Eu lembro que nessa época eu e as pessoas que eu analisava dessa maneira não tinha entendido nada que evangelho está muito mais ligado a como eu me relaciono com as pessoas do que o que eu faço dentro da igreja. Está me entendendo? E eu não estou falando uma coisa em detrimento de outra, tá? Pelo contrário. Quando você entende isso, uma coisa complementa a outra. Uma coisa completa a outra. E quando o Adão se esconde de Deus, cara. Dá lá o seu migué, pula atrás de uma bananeira, de uma maçanheira, sei lá o que foi que ele se escondeu, de um monte. É a mesma atitude que muitas vezes eu tenho e você tem. Nós temos. Exatamente a mesma atitude. Uma série de coisas para ser resolvida na vida, diante de Deus, você e Deus. Uma série de coisa errada, uma série de coisa fora do padrão que Deus estabeleceu. E eu não estou falando errado aqui no sentido coronel não, tá gente? Estou falando no sentido de quem se aproxima com Deus e a sua miséria começa a ser revelada. Porque isso é normal. Você se aproxima da luz e escuridão começa a ser revelada. Não tem como, meu irmão. Não tem como. E aí a gente começa a tampar com cortina e dar um migué. E as cortinas muitas vezes é um monte de coisa. De título, um monte de cargo. E a gente vai nos lugares e muitas vezes as pessoas alimentam isso. Você vai nos lugares e as pessoas alimentam isso. Oh, você é o irmão fulano de tal, que faz tal coisa. E só Deus sabe que você estava precisando mais do que todo mundo ali, era receber naquele dia ali. Estão me entendendo? Mas não tem sinceridade. Não tem clareza. Não existe transparência. Eu me ocupo em manter aquele rótulo que me deram. Você se ocupa em manter o rótulo que te deram. Cada um com a sua moita. E Deus olha para tudo isso e fala assim, onde é que vocês estão, velho? Estão comigo aqui? Estão me entendendo? Como vocês foram tão longe daquilo que eu queria? Semana passada, eu estava ouvindo uma irmã dar um testemunho para uma outra irmã. Sobre o filho dela que voltou para a igreja e tal. E aí no meio do testemunho ela falou um negócio que me entristeceu demais. Que ela falou assim, o único problema que ele tinha, é que ele queria aprender a dançar. Mas eu estava orando para Deus tirar isso dele. E eu falei, que Deus triste da miséria. Na moral, irmãos, que Deus triste, velho. E eu olhei aquilo, cara, e aquilo em nome de Deus. Vocês estão me entendendo? Em nome de Deus. Tão distante do Aba, velho. Tão distante. E eu fiquei imaginando Deus falando assim, pô, você quer aprender a dançar? Me dá sua mão aqui, eu vou te ensinar. Você quer o quê? Samba, velho? O que você quer dançar? Tango. Vou te ensinar. Distante demais de Deus. Moitas. Moitas. Distante da alegria de Deus. Distante da alegria que Deus tem em ver os seus filhos vivendo nessa terra. Felizes. Vocês estão me entendendo? Distante. Um Deus triste, carrancudo. De cara fechado rap. De cara fechada. Sempre. Isso não tem a ver com boa nova. Vocês estão me entendendo? O que Adão fez se esconder quando ele chega, não tem a ver com boa nova. Não tem a ver. Não combina com uma boa notícia. Não combina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava lendo um livro semana passada. E o livro era uma história que acontecia no México e tal. E aí na história um menino com muitos problemas, tinha uma série de cicatrizes, um menino todo complexado. Encontra numa festa de comida mexicana lá, um senhor que vendia uns remedinhos do amor. E ele era o homem das dores e tal. E na história você começa a perceber que o homem das dores na verdade era Cristo e tal. E aí tem uma cena, uma parte do livro assim que... Eu falei cena porque eu leio o livro, mas minha cabeça fica fazendo um filminho assim do livro, né? Vocês vão ser assim também. É a melhor forma de ler livro, irmão. É criando aqui o filme na sua cabeça. E tem uma cena, né? Um capítulo ali que o homem das dores está comendo uma fajita, né? Uma comida mexicana junto com o menino. E ele fala assim, olha... Quando você ir para o céu, que é onde eu moro, o Abba não vai te perguntar quantas orações você fez ou quantas almas você ganhou. Ele vai te perguntar se você saboreou a fajita. Está me entendendo? Vai te perguntar se você viveu, velho, intensamente aqui. Se você curtiu as bênçãos que tem aqui nessa terra. Estão me entendendo? Ele vai te perguntar se você viveu em comunhão com as pessoas. Ele vai perguntar se você riu bastante aqui, cara. Se você se divertiu aqui. Se você foi feliz aqui. Porque a religiosidade, a moita da religiosidade, muitas vezes ela coloca em nós um fardo robótico, que nós temos que ser quase que androides, velho, diante de Deus. Estão me entendendo? Nos rouba o direito de sermos humanos, de sermos pessoas. Eu tenho que ser assim. Sem entender que se não é natural, não adianta. Você está me entendendo? A própria santidade, se não é algo natural na sua vida, meu irmão, ela é rasa, ela vai acabar rapidinho. Estão me entendendo? Porque aos puros, é puro. Então esse fardo pesado, essa roupagem pesada, essa armadura pesada, que muitas vezes a religiosidade coloca sobre nós, cristãos, ela é extremamente inútil na nossa vida com Deus e na nossa vida com os irmãos. Estão me entendendo? Inútil. Deus quer que você saboreie as fajitas. Amém? Deus quer que você viva. Deus quer que você viva. Deus quer que você seja feliz. E aí, de uma maneira mais distorcida ainda, essa desgraça da religiosidade, coloca ainda o ser feliz com relação a coisas. Então quando alguém fala assim, Deus quer que você seja feliz, a mente parece que traduz e fala, Deus quer que eu tenha dinheiro. E a partir desse momento, fica impossível eu ser feliz, enquanto não chegar ao maldito do dinheiro. Estão me entendendo? Aí talvez vai falar, mas é mais fácil ser feliz com o dinheiro, né? Tá. Talvez. Não sei, nunca tive. Mas deve ser. Mas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, é que, cara, você precisa entender que quando tudo isso passa, está me entendendo? Quando tudo isso passa, o que fica é o amor do Abba. É o amor de Deus por nós. E isso é independente do que se tem, cara. Isso é independente do que se tem. Pergunta foi, onde é que você está, cara? No sentido assim, eu estou sentindo sua falta. O pecado era um problema só para Adão, para Deus não era não. Existe um... Parece que quando nós nos convertemos, parece que a gente recebe uma meta a ser atingida, de vida cristã, e vira uma correria incansável para se atingir aquilo, e se perde toda a beleza do cristianismo no caminho dessa correria maluca. Estão me entendendo? Para ser o sei lá o quê de não sei das quantas. E isso nos leva a viver uma instabilidade. Sabe por quê? Porque a gente não é o sei lá o quê de não sei das quantas. Aí isso nos leva a viver uma vida assim, que uma hora está mil graus, meu irmão. Uma hora está uma geleira. Uma hora a gente está cantando assim, ó, abro mão dos meus sonhos. Na outra a gente está cantando, restitui, eu quero de volta que é meu. Vocês estão me entendendo? Fica uma oscilação danada, mano. Tentando atingir coisas que Deus não falou para nós fazermos, cara. Deus não falou. A única coisa que Ele falou é, caminha comigo, velho. Quem já viu aquela gíria do cola de mim? Cola de mim que você passa de ano? Quem já ouviu isso? É o convite de Deus para o homem, meu irmão. Cola de mim que você passa de ano. Cola de mim que você vai para o céu. Não tem segredo, meu irmão. Não tem complicação, não tem viajeira, não tem... Isso aí é tudo ideia que nós aqui vendemos, porque a gente gosta de complicar tudo mesmo. Mas a parada é, cola de mim que você passa de ano. Só vem, velho. Deus se garante tanto, meu irmão, que Ele sabe que se você andar com Ele já é suficiente. Você vai mudar, velho. Você vai mudar. Estão me entendendo? Deus se garante, meu irmão. Deus se garante. Aí, para esse contexto todo, a outra pergunta que eu vejo Deus fazer para o homem em Gênesis e que continua me intrigando e que Deus faz até hoje, Ele faz um capítulo depois, no capítulo 4, no versículo 9 também, Ele pergunta assim, onde está o teu irmão? Ele pergunta para Abel, para Caim. Onde está o teu irmão? E é engraçado, porque essa pergunta só aconteceu em consequência da primeira. Você está me entendendo? Deus só precisou perguntar para... Eu confundo. Para Caim, onde é que está Abel? Porque lá atrás Ele precisou também perguntar para Adão, onde é que está você, velho? Saiu fora daquilo que era. E aí a consequência foi uma atrás da outra, meu irmão. Só burduada. E nós estamos aí levando até hoje, você está ligado. Só burduada. E Ele faz essa pergunta para Caim e fala assim, cara, onde é que está o teu irmão? Abel. Da mesma maneira, essa pergunta não quer dizer sobre localização. Está me entendendo? Da mesma maneira. Mas essa pergunta, ela é no âmbito da responsabilidade. Entenda, nós somos responsáveis pelos irmãos que estão ao nosso alcance, meu irmão. Você entende isso? Quando Deus pergunta isso para Caim, cara, Ele fala assim, velho, onde está teu irmão? Ele está perguntando nesse âmbito. Claro que Deus sabia onde é que estava, velho. E eu entendo que quando a gente sai fora do plano original, daquilo que Deus tinha para nós como seres humanos nessa terra, velho, pessoas de Deus, e a gente começa a viajar e se esconder num monte de moita diferente, automaticamente a gente começa a viver em função dessa maquiagem. Porque se maquiar dá um trabalho danado, meu irmão. As mulheradas estão ligadas. Tem mulher que é horas fazendo um negócio. Dá trampo. Não é? Você... Não que as mulheres fazem isso. Agora eu estou levando para um outro contexto. Mas você se fazer de outra pessoa, não é isso que eu quis dizer. Estou já trazendo para um outro contexto aqui. Você se passar por outra pessoa dá um trabalho danado. Estão me entendendo? E quando você sai do projeto original, daquilo que Deus tinha para você, e você começa a viver em função de maquiar aquele personagem cristão evangélico que você inventou, a sua vida toda vai ser gasta em função disso. E sabe o que vai acontecer? Você não vai saber onde é que está o teu irmão. Porque você não tem tempo para ele. Não dá tempo, meu irmão. Não dá tempo. Todas as máscaras, todas as maquiagens, Toda a bagulheira que a gente pegou no caminho nos ocupa demais. Demais. Deus, da mesma forma que o coração de Deus clamou por comunhão quando não encontrou Adão no local de encontro, e ele falou assim, cara, onde é que você está? O amor de Deus clama por comunhão. Está me entendendo? Se o amor de Deus, ele está em você, isso vai clamar por comunhão com os seus irmãos, porque Deus se revela a você na comunhão com os irmãos. E eu nem estou levando isso para fora. Nem estou falando de missões, estou falando aqui mesmo. Entenda, meu irmão, nós temos a obrigação de cuidar um dos outros. Nós temos isso. Nós temos essa... Sei lá. Obrigação é uma palavra estranha. Mas nós temos essa missão. Nós temos esse chamado. Cuidar um do outro. E o mais louco de tudo é que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com o irmão do nosso lado. Numa igreja do tamanho da nossa, a gente nem sequer conhece, às vezes, o irmão que está do lado. Eu sempre congreguei em igreja pequena. Então, para mim, está sendo um desafio danado. Congregar em igreja é grande. E aí só soma o desafio que eu sou ruim de fazer amizade. Mas precisa. Eu tenho coisas na minha vida que eu luto contra elas diariamente, meus irmãos. Diariamente. Coisas que são minhas, mas que não se parecem com ele. Então, eu luto contra, meu irmão. Luto contra. A gente estava na Lua de Mel. A gente fez um cruzeiro, velho. Pensa num troço chique. Até chegar na piscina. Ali acabava a chiqueza toda. Virava uma bagunça danada. Mas a gente sentou para almoçar e a mesa era coletiva. E aí sentou um grupo de senhoras. Senhoras mesmo. Cabecinha branquinha. Para almoçar com a gente. No meu eu normal, eu acabaria de almoçar e raparia fora. Vocês estão me entendendo? Mas eu luto contra isso, meu irmão. Porque isso não se parece com ele, velho. Não parece com ele. Isso é coisa minha. E aí eu acabei e fiquei ali ouvindo as conversas da tia. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas nós tomamos uma lição de vida, velho. Tão boa, mas tão gostosa. O papo das mulheres. Uma amizade de 50 anos que as mulheres eram amigas. E elas começaram a falar. Todas viúvas. Uma já era viúva três vezes. E começaram a contar para nós sobre experiências do casamento. Nós falamos que estavam em lua de mel. Bateram pão para nós. Foi mó barato. Mas foi uma experiência tão boa, cara. De comunhão com pessoas. Estão me entendendo? Que se eu não tivesse enforcado o meu eu e a minha vontade. Eu não teria vivido. Pega tudo aquilo que existe em você que não se parece com Jesus e afoga, meu irmão. Mata esse trem, velho. Isso não presta. Amém? Não presta. Não presta. Mata, velho. Mata. Deixa em você, atuando em você, só o que se parece com ele. Só o que lembra ele. O resto é tudo moita que a gente está se escondendo. Com medo. Medo da exposição. Estão me entendendo? Existe um prazer no coração de Deus, na comunhão dele conosco e de nós com os irmãos. Deus se alegra. O coração de Deus se alegra. Talvez o porquê, meu irmão, é um mistério que a gente vai entender só lá no céu, velho. Mas Deus tem um negócio com comunhão. O amor dele clama por comunhão. Clama. Por isso ele chegou e falou, velho, cadê você? É o nosso horário de comunhão. E da mesma forma ele chegou em Caim e falou, cara, cadê seu irmão? Você tem responsabilidade de cuidar dele. E aí Deus pergunta pra nós hoje, cadê o seu irmão? Você tem responsabilidade de cuidar dele. Nós temos responsabilidade uns com os outros aqui. A Bíblia diz que nós somos devedores uns dos outros aqui. Em amor. Estão me entendendo? Quando você tira toda fantasia, meu irmão, toda parafernália, o cristianismo se apresenta pra você dessa maneira. Ame a Deus, ame seus irmãos, seja feliz, velho. Viva com eles. Coma. Não muito, porque hoje em dia tá zoado, né? A gente engorda. Mas seja feliz, cara. Tenha momentos de comunhão. Chame pessoas pra ir na sua casa. Um dia almoçar. Ouve elas. Fala com elas. Se você começar a fazer isso, mas não de forma automática. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Faz analisando. Faz procurando Deus. Tá me entendendo? Qualquer coisa. Se você ir no mercado e você decidir ir nessa ida no mercado procurando Deus, você vai ver Deus num monte de lugar. Num monte de situação. Começa a procurar onde é que Ele tá nessas situações que você vai encontrar o evangelho natural. O cristianismo natural. Você vai encontrar o Deus natural que tá aí, velho. A graça comum que se estende a todo mundo aí, ó. Tá me entendendo? Só que você precisa procurar. Você precisa procurar. Porque o fluxo nos cega, meu irmão. O fluxo nos cega. A religiosidade nos engessa. A gente aprende a ver Deus num formato só. Isso é péssimo. Péssimo. A gente vive uma vida inteira vendo Ele num formato só. Vendo uma cor de Deus. Deus é um arco-íl, uma paleta de cores. A gente vê Ele em amarelo, ré da vida. Ou, sei lá, que cor que seria a religiosidade, né? Não deve ter cor. Mas você tá me entendendo? É com cuidado. É vivendo cada momentinho ali, entendendo que Deus faz parte disso. Deus tá nisso. Ele tá nisso. A atitude assim vai fazer você não se esconder mais. A coisa mais maravilhosa que me aconteceu na minha vida foi quando eu entendi que eu não precisava me esconder de Deus. E eu não precisava esconder dos meus irmãos quem eu era de fato. Não precisava. Foi a coisa mais libertadora que me aconteceu. Tão me entendendo? Que eu não precisava ser 24 horas o fulano de tal que faz tal coisa, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E que eu podia, sem nada disso, sem essa roupagem toda, ser um com meu irmão. Estão me entendendo? Seu com meu irmão. Se tem uma das coisas do nosso tempo, aqui na escola de quinta que a gente tava fazendo, parou em prol do meu casamento, eu fui embora no começo de janeiro, e agora a gente vai retornar. A gente tava falando esses dias aqui, se tem uma coisa que o nosso tempo matou, é o senso de humanidade, é o senso coletivo. Tudo se resume a minha história. Sua história. Esse é o nosso tempo hoje, é o tempo que a gente vive hoje. Então, toda vez que eu me desafio a ir contra isso e viver algo com o meu irmão, eu tô apontando pra Deus. Você tá me entendendo? Viver algo com o meu irmão, eu quero ter uma história com você. Quero ter uma caminhada com você. Estão me entendendo? Cuidado um com o outro. Cuidado. Me casei e, tipo, eu não sou um cara de uma rede, assim, de amigos tão vasta, mas os que estão são pra morrer junto mesmo. E aí, do meu lado, assim, de padrinho, teve três casais. Do lado dela, uns 49, eu acho. Tipo isso, né? A gente falou, vamos misturar tudo, porque senão vai ficar manco o meu lado, né? Só que foi engraçado, porque dos três, eu conheço a história dos três que eu convidei, dos casais, e eu sei que fizeram, assim, o sacrifício pra estar ali e tal. E o mais massa disso tudo foi, assim, ó, eu ainda comentei com a minha esposa, falei assim, ó, não espere presente dos meus padrinhos, né? Porque a galera é tudo quebrada, é todo mundo no mesmo naipe. Só que todo mundo fez o corre pra estar vivendo aquele momento junto. Vocês estão me entendendo, gente? Viver junto, velho. Viver junto, meu irmão. Fazer um sacrifício só pra viver junto. Aquele momento, aquela situação. Tá junto. Tá aí o segredo da parada toda, meu irmão. O segredo da parada toda. Eu queria deixar, assim, hoje um desafio pra você com relação a isso, cara. Que às vezes é tão... Existem alguns assuntos no nosso meio. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Existem alguns assuntos no nosso meio, cristão e evangelho, que eles são comuns na falácia. Mas eles não são tão... Eles não acontecem tão naturalmente. Então, quando a gente fala assim, ó, se esforça pra ter uma comunhão, parece ridículo. Porque não, comunhão é de Deus e pá, 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 pá. Só que é um assunto que a gente conhece bem teoricamente, meu irmão. Tá me entendendo? Na prática a gente não é tão bom nisso não, cara. Vai por mim. A gente não é tão massa não. Então, se você começa a enxergar essas coisas como desafios a serem vencidos e começa a lutar contra algumas coisas. Se você tem uma rede boa de contatos, de pessoas que você realmente caminha junto e é irmão, aumente essa rede. Começa a colocar mais gente. Começa, sei lá, escolhe alguém e fala, ó, vou ter amizade com esse fulano aí. Pra mim tem que dizer assim. Que pra mim não é natural mesmo. Só que isso se parece com ele. E aí, não tem conversa, mano, eu quero fazer, entendeu? Se parece com ele, eu quero fazer, velho. Queria fazer uma oração. Mas antes de fazer essa oração, eu queria fazer um verso aqui. Eu posso fazer um verso? Posso fazer um verso? Já que a Laura anunciou você como rapper, né? Eu queria fazer um verso a capela aqui mesmo, só pra... Tem a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui. Tá bom? O verso diz assim, ó. Mais importante do que sempre estar de pé é como você se levanta quando cai. Se ficou prostrado, falhou, faltou a fé, né? Mas se levantou, tá aprovado, irmão? Vai. A sua reação diante dos seus problemas. Falam mais sobre você do que títulos, emblemas. Todos os dilemas, discussões e temas. Não faz o barco andar, então, por favor, rema. Eu tô falando é de atitude, parceiro. Antes de tudo. Aquilo que sabemos primeiro. Mas se o orgulho fala mais do que é verdadeiro, erramos em nome de quem, hein? De nós mesmos. E é exatamente aí onde tudo se perde. Onde tudo se mede. Onde cheira ou fede. Escolhas baseadas só nos próprios interesses. Se alguém se machucar, vai sarar um dia desses. O mundo de egoísmo. O universo umbigo. Amanhece e anoitece, é tudo igual. Quebre esse ciclo. Escute o que eu te digo. Pensar só em si mesmo não é normal. O mundo gira, não para e tudo acontece. Em meio a muitas blasfêmias, ó. E poucas preces. Se tudo tá zoado, qual é a solução? Você tá nesse mundo, irmão. Qual a sua reação? Quando eu me movo, o mundo responde. Como? O mundo se move e eu respondo. Como? Como argumentar algo contra o perdão? Contra a gentileza ou contra a compreensão? É impossível detestar tais qualidades sendo bons. E quando agimos ao contrário, o que nós somos então? Parece que até temos a maldade no DNA. Fácil é odiar, né? Difícil é amar. E se deixar a deriva, o barco se destrói. E naturalmente carregamos algo que nos corrói. É preciso se esforçar para ser bom, ser honesto. Evitar confusão, distorção, desafeto. Treinar e exercitar um pouco de empatia. Mansidão na correria, bondade no dia a dia. Para que isso se torne costumes corriqueiros. Atitudes nobres, mas totalmente normais. Exibir sem maquiagem o que é verdadeiro. Descobrir o que é a vida e querer mais e mais. Sem pressa, com calma, isso é saber viver. Ter força para agir. Para fazer valer o teto sobre a sua cabeça. E o céu sobre seu teto. Acordar mais um dia, sempre vai ser um privilégio. E se não for para ser assim, irmão. Já era, eu estou fora. Mas quanto que custa felicidade agora? É impossível calcular. É algo que não tem preço. Minha cota é fazer jus, porque eu já tenho mais do que eu mereço. Quando eu me movo, o mundo responde. Como? O mundo se move. E você responde. Como? Amém. A oração fica nesse verso e é isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Ah, peraí. Vamos ficar de pé. Pô, fica aqui, Biór. Meu Deus do céu. Quem foi abençoado aqui nessa tarde? É para a gente pensar. A gente precisa fazer as pazes com a simplicidade, né, Biór? Tem gente que está de mal com a simplicidade. E Jesus, ele sempre investiu em pessoas, não em instituições. Jesus não ficava preocupado em construir coisas. Ele ficava preocupado em construir pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Sempre. É um amigo que faz falta. É um parente que está longe. E aí você só sente a falta quando essa pessoa não está ali do lado. Quando não tem um abraço para abraçar. Quando não tem. Eu lembro que quando eu era noivo da Fernanda, a gente pensa em duas pessoas duras. Multiplica vezes a quinta potência. Mas, meu irmão, era duro mesmo. Era duro de não ter dinheiro para pegar um ônibus. Eu andava, ia do Morro do Juramento até a Avenida Brasil a pé. Em Irajá. Porque a Fernanda morava ali na Niboporto, no prédio da Telerge. Vale da Telerge. Do lado da Avenida Brasil. E eu ia para lá todo dia. Mas a gente... E a gente... Quando podia, a gente comia um cachorro quente enfiado no trailer da Jeco. Que ela sabia que a gente estava duro. Então ela dava um cachorro quente para a gente. E esse era o nosso programa. Foi o nosso programa muitos sábados. Quando podia, a gente comprava meio quilo de manjubinha. Sabe o que é manjubinha? Aquele peixinho pequenininho. E fritava e tomava com a Coca-Cola. Porque o que mais importa. Não é o local ou o que está na mesa. Mas é quem está sentado do teu lado. É a companhia. Não é o lugar. Se a companhia for certa. Você come caviar. Ou come feijoado. Ou come ovo frito. Ou come... Porque é a pessoa que faz o lugar ser. Né? E... Deus quando procurou por você. É porque Ele escolheu você para ser a habitação dEle. Então Ele quis estar em comunhão com o homem. E Deus não resolveu o problema do homem com o band-aid. Adão arrumou um band-aid. Foi uma folha de figueira. Deus já sabia. Por isso que Deus vendeu até ele. Cadê você, cara? Porque você fez besteira. Mas você não vai resolver isso com o band-aid. Eu vou resolver a situação de uma vez por todas. Porque o que o homem perdeu. Cristo veio e devolveu. E Deus sempre vem até nós. Mesmo quando estamos caídos. Eu vou repetir isso. Deus sempre vem até nós. Mesmo quando estamos caídos. Por isso que a Bíblia fala que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Nem principado, nem potestade. Nem presente, nem futuro. Nada pode te separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Eu queria te dar a oportunidade de você levantar as tuas mãos agora. E fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Fala Senhor, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E que possamos ser agentes Teu nessa terra. Que possamos ser como Cristo é. E que nós não somos como Moisés. Nós não precisamos de véu. Mas uma vez com o rosto descoberto. Que nós possamos refletir. A Tua imagem. Que possamos ser um espelho da Tua glória. E que todos vejam Cristo em nós. É o que eu te peço nessa noite. Obrigado pela vida do Bjork. Ele e da Tayane. Estão começando a vida agora como casados. Esteja abençoando a jornada deles. A caminhada deles. Fortalecendo os Teus filhos. Deus abre as portas. Derrama graça e favor sobre eles. Deus são pessoas tão preciosas que o Senhor tem colocado do nosso lado. E que possamos servir uns aos outros. Porque assim estamos servindo ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você vai ficar para o segundo culto. Nós temos aqui um espaço gourmet. Aqui atrás. Que foi tudo montado com muito carinho. Passa aqui no estande. Tenha comunhão. Faça amizade. Se você não conhece uma pessoa. Qual o seu nome? De onde você é? Isso. Aproveite esse momento para isso. E até daqui a pouco. Tchau.